As crianças da comunidade Vila São José receberam a visita de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no último final de semana. De casa em casa, os profissionais dos Centros de Educação Infantil presentearam as crianças. É um motivo de alegria, por isso queremos agradecer a Secretaria de Educação, a professora Anacélia e toda a sua equipe pelo empenho, pelo momento de solidariedade aqui na nossa comunidade. Parabéns à Prefeitura de Caxias com esse trabalho brilhante, sobretudo nessa data aqui do Natal. A campanha Entre Amigos é uma ação alusiva ao período natalino e visa também incentivar para que outras pessoas, grupos e famílias possam despertar a solidariedade, a fim de que possam fazer as crianças mais carentes, um pouco mais felizes neste Natal. O objetivo, na verdade, é cada vez mais fazer uma criança feliz. Isso faz parte de um projeto da Secretaria de Educação desde 2017, quando a gente iniciou esse trabalho, para fazer o bem a todas as pessoas, principalmente as crianças, que são o nosso público-alvo de trabalho.